Se o meu coração canta forte, canta por você Batendo no tempo e do jeito que você quiser Eu sigo seus passos no mundo, procurando o jeito só pra te dizer Que no canto do meu coração, me entrego a você A noite ganha mais estrelas com o seu olhar O jeito que você sorri faz o mundo parar Eu vivo sonhando que um dia Você vai ouvir o meu coração Te sento baixinho, eu te mudo na sua canção Se o meu coração canta forte, canta por você Batendo no tempo e do jeito que você quiser Eu sigo seus passos no mundo, procurando o jeito só pra te dizer Tudo do meu coração, me entrego a você A noite ganha mais estrelas com o seu olhar O jeito que você sorri faz o mundo parar Eu vivo sonhando que um dia Você vai ouvir o meu coração E sento baixinho, eu te amo na sua canção Eu vivo sonhando que um dia Eu vivo sonhando que um dia Você vai ouvir o meu coração Dizendo baixinho, eu te amo na sua canção Dizendo baixinho, eu te amo na sua canção Dizendo baixinho, eu te amo na sua canção Dizendo baixinho, eu te amo na sua canção